O Pintor Cego Em uma pequena galeria de arte, havia um pintor cego chamado Miguel. Ele pintava com base nas histórias que as pessoas lhe contavam. Um dia, uma mulher chamada Helena entrou na galeria e compartilhou sua jornada espiritual. Ela descreveu visões de luz e amor que a transformaram. Miguel pintou um quadro com as cores vibrantes e texturas suaves, retratando a experiência de Helena. Quando ela tocou a tela, lágrimas escorreram por seu rosto. Miguel sorriu, mesmo sem enxergar, pois sabia que havia capturado a essência da alma de Helena.